Tá aí, vamos aproveitar então e falar com a Bárbara, você falou de chuva anteriormente e disse que ia trazer mais recados importantes, é isso? Nem vamos perder tempo viu, Amanda e Susan, porque a gente tem recados bastante importantes, a gente começa pelo principal, a chuva, vou pedir licença para vir para esse lado daqui, porque ó, o recado e o aviso mais importante dessa quarta-feira é esse aqui, chance de chuva volumosa, entramos no dia de atenção para o volume de água que pode cair em Santa Catarina, hoje a chuva fica mais persistente e distribuída por todas as regiões, mas eu diria que esse alerta é ainda mais importante para quem mora nas áreas do sul da Grande Florianópolis e também da Serra, estou falando em algo de em torno de 50 até 70 milímetros de chuva no dia de hoje para essas áreas, fora isso temos condições favoráveis para a formação de temporais isolados no oeste, exemplo de meio oeste, caçador, chapecó e enquanto isso na faixa leste seguimos com esse alerta aqui nas regiões litorâneas por conta da circulação marítima que está mais intensa, então essa chuva acaba sendo mais presente, mais persistente, pode ser mais volumosa, especialmente aqui nessas áreas que eu comentava com vocês, a Defesa Civil inclusive fez um alerta de moderado a alto para ocorrências ligadas a destelhamentos, danos na rede elétrica e alagamentos também a gente precisa monitorar, agora falando do vento sudeste que acabou ganhando uma força por causa dessa instabilidade, as rajadas podem chegar pontualmente até 70 quilômetros por hora, o mar acaba ficando muito agitado por causa do vento e com picos de onda aí de até 3 metros, vamos falar das temperaturas para hoje porque tem outra dinâmica interessante acontecendo, Chapecó, Blumenau, Joinville, 27, 28 graus, ar bastante abafado, isso aqui é um perigo para a formação de tempestades, é um ingrediente importante esse contraste todo, dá uma ajuda, um reforço nessa formação de temporais, isso aqui tem que ficar de olho monitorando, agora o restante do nosso mapa, se a gente for ver, 23 a 26, apesar da chuva lá fora e do tempo um pouquinho mais fechado, está num patamar agradável, repassamos o dia de hoje, o que vocês querem ver, vamos conferir se realmente está batendo a previsão com o que a gente encontra lá fora, vamos fazer o nosso giro de câmeras, começando com Balneário Camboriú, na sua tela, Balneário Camboriú, quase desaparecendo nesse céu branquinho, paisagem nublada, 23 graus, temperatura de momento, bom dia Balneário Camboriú e prepara que vai continuar assim, de lá a gente dá um pulo na capital de todos os catarinenses, com chuva, não tem jeito, tempo fechado, cara de poucos amigos nesse feriado de quarta-feira, 22 graus nos termômetros, temos Chapecó, vamos cruzar o estado para dar uma olhadinha em Chapecó, que não chove nesse momento, mas o que a gente conversava é nítido, é perceptível, o tempo mais fechado, mais carregado, a gente vê que não tem tanta luminosidade, não está tão aberto assim esse céu e aquela chance de formação de temporais segue mantida para hoje, por enquanto Chapecó, 21 graus, bom dia Grande Oeste, e a nossa última parada é em Meleiro, no sul do estado, que fechou todo o nosso giro de câmera, foi interessante para mostrar que realmente a previsão está bem alinhada com o que está acontecendo lá fora, Meleiro com nuvens carregadíssimas de água, céu bastante fechado, armado, não está só ameaçando chuva, como está chovendo, a gente consegue ver ali pela estrada que está molhado, 18 graus, um pouquinho mais frio, mais fresquinho, aquela sensação de ar mais fresco no sul do estado. Vamos repassar amanhã, porque a chuva segue com a gente, em alguns momentos mais forte, mas aí essa dinâmica vai ser mais percebida aqui, nesse trecho que vai da Grande Florianópolis, passando pelo Vale do Itajaí, até chegar ao norte do estado, ainda resultado daquela umidade do mar que tem sido carregada para o continente pelos ventos fortes no oceano. Tempestades pontuais não estão descartadas aqui no Grande Oeste, apesar de que a gente tem mais períodos de melhoria. O que são esses períodos de melhoria? Mais pausa na chuva, mas ainda assim segue esse alerta. E aí, nos termômetros, repassando por cima, temperaturas ainda agradáveis na casa dos 23, 25, por conta da cobertura de nuvens, não sobe tanto.